Deixa que a minha mão errante Entre atrás, na frente, em cima, embaixo Entre Minha América, minha terra à vista Reino de paz, seu homem só conquista Minha mina preciosa, meu império Feliz de quem penetra o teu mistério Liberto-me ficando teu escravo Onde cai a minha mão, meu selo cravo Nudez total Todo prazer provém do corpo Como alma sem corpo, sem vestes Como encadernação vistosa Feita a parda e letrados A mulher se enfeita Mas ela é um livro místico e somente Alguém a que tal graça se consente Te dá a dolena Eu sou o que sabe Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm... Tchau.